A Batalha de Gengen foi travada em 21 de julho de 1568 num confronto entre as 17 províncias dos Países Baixos contra seu soberano, o rei da Espanha, com o fim de conseguir a independência. A rebelião contra o monarca hispânico começou em 1568 e finalizou em 1648 com o reconhecimento da independência das sete províncias unidas, hoje conhecidas como Países Baixos, ou Holanda. Os países que hoje se conhecem como Bélgica e Luxemburgo faziam parte das 17 províncias, mas permaneceram leais à coroa espanhola, os territórios sob o domínio do bispado não faziam parte das 17 províncias, mas sim do Sacro Império Romano Germânico, e, portanto, não tomaram parte na guerra. O conflito culminou com a independência dos Países Baixos. Para a coroa espanhola, a liberdade das províncias unidas representou uma grande perda de prestígio. A manutenção econômica da guerra durante um período tão prolongado contribuiu em grande parte para provocar as sucessivas bancarrotas da coroa espanhola ao longo dos séculos XVI e XVII, e a falência da economia da Espanha.